Olá, hoje nós já estamos no quinto dia do ano novo, 5 de janeiro de 2021 e nada aconteceu. Bom, pelo menos para mim, que eu acordo cedíssimo, hoje por volta de 5 e 30 da manhã o sol já estava, não lá em cima, mas acortando lá longe, no horizonte, vendo o mar lá longe. E eu abri o portão de casa, que era um muro grande com portão, abri, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei em frente, para cima, para baixo, fechei a porta, entrei para dentro, abri de novo, olhei, olhei, procurei, procurei e eu confesso para vocês que eu não encontrei 2021. Então, eu voltei, desisti, entrei, tomei meu café, peitei na rede e, de repente, quando eu vi a Catarina e a Lavina, que são as duas gatas brancas de olhos azuis, que são irmãs, estavam do meu lado. E aí, nada melhor do que aconchegar gatas. Você começa ali, ela vem num ron-ron-ron, você faz cafuné, ela vai deitando, levanta a barriguinha para cima e, de repente, não precisa mais de ano novo, basta as gatas, basta a vida. Porque está tão louco esse mundão aí fora, que é melhor ficar dentro de casa com as nossas gatas. E com as nossas gatas e com os nossos poemas do Só a poesia nos salvará deste fêmea pá que assola este Brasil. E, como nós temos tantas sandices nos últimos tempos, a nossa anal da língua portuguesa visita os versos do psiquiatra e poeta, ele é pouco poeta, vou confessar com vocês, mas é um grande romancista, de Onélio Machado, que é um gaúcho que nasceu na cidade de Quaraí em 21 de agosto de 1895 e faleceu em Porto Alegre em julho de 1985. Portanto, viveu um antíssimo bem, 90 anos. De Onélio também foi romancista, contista, ensaísta, jornalista e comunista. Inclusive, ficou preso dois anos, em 1935. Ele foi um dos grandes expoentes da segunda geração do modernismo brasileiro. De 1924 a 1929, de Onélio estudou medicina em Porto Alegre e depois foi para o Rio fazer uma especialização em psiquiatria. Ele foi um dos responsáveis pela divulgação da psicanálise no Rio Grande do Sul e a medicina foi a sua grande paixão. E esse tema psicanalítico esteve presente em várias obras de de Onélio Machado e duas. Embora tenha publicado mais de 15 romances, dois são importantíssimos e maravilhosos. Se vocês não leiam, não leram, leiam, por favor. O primeiro, publicado em 1935, tem como título Os Ratos. E esse texto é considerado o Ulisses do Joyce, o Ulisses brasileiro do Joyce, porque assim como o Ulisses do Joyce, essa história se passa em 24 horas. É um amanuense com uma dívida impagável que tenta pagar essa dívida andando pelas ruas de Porto Alegre. E o segundo livro, que é maravilhoso, que aí a gente deve ver da sua experiência mesmo direta nos hospitais psiquiátricos, é o livro que tem como título Louco de Cati, e publicado em 1942 e conta a história de um paciente psiquiátrico que foge do hospício e faz uma grande viagem por este Brasil, mais ou menos como nós vivemos hoje. Então eu vou ler para você um poema deste gênio da narrativa mesmo, que se chama de Onélio Machado, e esse poema tem por título Almas Penadas, e como subtítulo Sugestões do Cárcere. Diz assim, Não se sabe quem foi, nem sequer se foi Deus, ou se foi o demônio engenhoso e magano, ou mesmo um poeta triste e puristo com seus sorrisos de comédia entre o divino e o humano. Não se sabe quem foi, só se sabe que os céus um dia se fecharam, que um profundo oceano de fogo e de sofrer se abriu para estes réus. O inferno assim criado entronizava o insano. Uma a uma depois vieram todas as almas, almas sem esperanças, ímpias, almas penadas, edufado amargar dores mudas e calmas. Todas têm um sinal, são possessas, danadas, mas passam sem ouvir o apulpo ou as palmas, a tristeza que há nessas faces geladas. Só a poesia nos salvará. Um abraço, um beijo a todos e todas que acompanham aqui. Até amanhã.